Música Pegando um pouco da ordem daqui pra lá, pegar o Serginho pra dar um salve, falar um pouco das experiências que eles têm pioneiros e revolucionários lá em Perus, falar um pouco deles, o que eles me prepararam e, enfim, o microfone a ser, irmão, tá nas suas mãos. Bom dia aí a todo mundo, firmeza, sou conhecido como Serginho, Barbosa, vários nomes, mas atualmente eu sou o VL, faço parte do Capel Central, certo? Tem um projeto lá em Perus lá que a gente chama Hip Hop na Ação, entendeu? Aqui é na Ação Hip Hop, mas é tudo Hip Hop, entendeu? Tem a comunidade cultural aqui no Ataque, certo? Que a gente fez uns eventos lá, chamado Perusferia, que é Arquivismo do Beco, junto com o Banda, na Patina do Grafite, a gente levou uns grupos, tem na rua também, certo? E é o seguinte, a caminhada pra gente é longa, eu sou desde 89, certo? Eu tô no Rap, entendeu? O Rap me ensinou muita coisa, me ensinou, em primeiro lugar, a respeitar as pessoas, certo? Em segundo lugar, ajudar o seu semelhante, certo? Em terceiro, formar uma família, certo? A família, parte da sua integridade, você respeitando, você chega onde você quiser, entendeu? Então, pra vocês aí que estão, digo assim, não começando, entendeu? Que estão querendo conhecer um pouco da cultura, a cultura ela é, foi baseada em vários fatos, várias pessoas, deu uma cara pra bater, certo? Ninguém tá aqui, ninguém tá aqui, à toa, a gente tá querendo não resgatar o hip-hop, entendeu? E sim, fazer o hip-hop ser mais reconhecido do que ele já é. Então, desde já os big boys, as big girls, os grafiteiros, as grafiteiras, os MCs, certo? Estão todos de parabéns, o hip-hop faz parte da minha vida, como eu disse, desde 89. Então, eu tive várias experiências na minha vida, conheci várias pessoas importantes, quando o Banda, certo? Eu lembro que o Banda, eu saía de Perus, eu ia a pé, até Laranjeiras, na casa do Banda, ele fazia uns grafite lá, pra você ver, hein? Eu não gostava de, não é que eu não gostava, eu não fazia grafite, mas eu ia até a casa do Banda, ajudava ele a fazer alguns trabalhos, a gente tinha até um projeto também lá em Perus, que surgiu em 90, não é bom? 91? Chamava, é, chamava quilombo hip-hop, certo? E pra nós hoje, é importante que a gente tá tudo junto, que aquele sonho atrás, que a gente tinha, hoje ele tá sendo concretizado, entendeu? A gente tá fazendo várias coisas junto, e pra um rap, e pra um hip-hop, e pra uma comunidade, certo? E pra umas comunidades carentes. Também teve um grande conhecimento válido pra mim, e eu acho que foi um dos conhecimentos mais importantes que eu tive na minha vida. Que foi quando eu conheci uns pessoalzinhos ali de Morato, em Jardim Alegria. Pô, eu via os caras mais revolucionários, tá ligado? Os caras falavam do preto, da autoestima do preto, que o preto tinha que ter orgulho daquilo. Mas o preto que eles falavam, é o preto em geral, entendeu? Porque todo mundo tem sangue na veia, certo? Do preto, todo mundo é sofredor, todo mundo acorda cego, acorda atrás do seu pau, certo? É independente da sua correria. Então eu conheci os parceiros lá. Hoje é esse rapaz aqui, ó. Agradecido por ter, por Deus, por ter colocado essas pessoas na minha vida. Então eu conheci esse pessoal, EIT, Exterminadores da Inglaterra Preta, que tinha um projeto que era a CPP. Entendeu? Eu participei disso daí. Então isso também foi muito válido para o meu modo de vida. Me ensinou a respeitar cada vez mais as pessoas, os pretos, a cultura dos pretos, certo? E a gente formou essa grande família aí que vocês estão vendo hoje. E hoje nós estamos aqui, todo mundo reunido, no Nação Hip Hop Brasil, entendeu? O nome já diz, é um nome bem forte. Nação Hip Hop Brasil. Nação é tudo isso aqui, mano. É todas as quebradas, todas as periferias, certo? E também tive o prazer de conhecer e hoje eu reencontrei, mano. Meu parceiro Raisson, uma vez, levou a gente lá em saque para fazer um som. Meu, acho que foi a inauguração da quadra, né? Meu, foi a coisa mais emocionante da minha vida também, certo? Conheci presidente, mestre da bateria, várias coisas. Isso aí é um mercante para nós, mano. Você entendeu? E também vários shows que eu fui com o cartel. Que é tipo assim, eu estou no cartel, mas hoje eu estou atualmente seguindo, certo? Conheci a audiologia também. Mas somos de poucas palavras, mas somos parceiros querendo ou não, entendeu? Porque o Hip Hop, a família é isso. Independente de você estar no sul, no norte, no leste, no oeste, no interior, a gente é um sonho, é uma corrente só. Então a gente tem que fortalecer esse gol, certo? Vamos fundir mais e mais esse ferro dessa corrente para nunca mais quebrar. Porque a gente tem que plantar semente para fortalecer as correntes, certo? Então, eu sou o BR, é isso aí. Passar a palavra para o meu parceiro, o lado daqui.